A polícia militar foi verificar a denúncia de um veículo com alerta de furto que estaria estacionado na rua Afonso Pena, no Jardim Guarani, e que ainda seu proprietário estava de posse de um revólver calibre .38 e trabalhava numa oficina próxima ao local. No endereço, a equipe visualizou o veículo e entrou em contato com o proprietário, sendo efetuado a sua detenção no local. A gente recebeu algumas informações anônimas de que teria esse veículo com um alerta na rua Afonso Pena, próximo ao Mercado Paratí. Então, a equipe deslocou até o local e pôde constatar que realmente o veículo estava com alerta e foi entrado em contato com o proprietário. Esse proprietário também já tinha informações de que ele tinha posse de uma arma de fogo, possivelmente de residência dele. E como ele assumiu a posse do veículo também, foi dado voz de prisão a ele por receptação. No endereço, a equipe visualizou o veículo e entrou em contato com o proprietário, que de imediato recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Em seguida, os policiais deslocaram até a residência do suspeito, onde um familiar autorizou a entrada da equipe para uma revista minuciosa, onde foi encontrado no quarto do rapaz seis munições de calibre .38 e um valor alto em reais. Então, a gente pegou também, deslocou até a residência dele, né, de posse em relação à arma de fogo. E a irmã dele franqueou a entrada da equipe, né, e em busca também do quarto dele, a gente conseguiu achar seis munições aí de calibre .38 intactas, né. E cerca de quatro mil reais ali, em dinheiro em espécie também. Então, o indivíduo, o veículo, as munições e o dinheiro foram trazidos aqui à delegacia. O veículo, ele disse que ele comprou e o cara assustou os cheques ali, alguma coisa desse sentido, foi mais um sacudo comercial aí pelo que ele disse, né. As munições, ele disse que na borracharia ali que ele trabalha, ele falou que ele achou dentro de um veículo também, né, e que resolveu levar pra casa. E do dinheiro, ele disse que é do serviço dele mesmo, porque tem uma história ali pra cada coisa, mas como a gente já tinha essas informações, aí a gente resolveu trazer ele aqui. Tem algumas passagens aí pro tráfico de drogas, né, então já conhecido daqui, e por isso ele foi trazido aqui pra surpresa agora.